O Londrina agora é 100% campeonato brasileiro da Série D. O time desembarcou no início da tarde após a derrota para o Santos pela Copa do Brasil. Torcida azul celeste por aqui? Nada disso. Alguns jogadores, ainda de ressaca depois da batalha na Vila Belmiro, conversaram com a imprensa. Um deles foi o goleiro Vitor. O atleta ressaltou o talento de Robinho, que fez o primeiro gol e deu assistência para Rildo decretar o 2x0 para o Santos. É um atleta diferenciado tecnicamente, ele realmente no clube faz diferença no jogo sim. O momento agora é de focar na Série D do Brasileirão, visando uma das vagas da Série C. E o próximo desafio já é neste domingo, às 4 horas da tarde, contra o Penapolense no Estádio do Café. Nós dissemos que a Copa do Brasil era uma esperança de você avançar, mas nós não sabíamos até onde íamos. Nós sabemos que é difícil, nós estamos em um outro nível, a competição principal é o projeto Série C, então é isso que nós temos que focar. Então agora que a gente vai analisar, falar com o elenco, passar para o elenco os detalhes da forma de jogar, como não joga, a qualidade do adversário, suas virtudes, as suas eficiências, para a gente poder se preparar para o jogo de domingo. Sobre os boatos que ligam o atacante Joel ao futebol europeu, nada confirmado. Eu só vou responder pelo jogo de domingo, porque ele vai estar no campo domingo jogando ao lado do Bruno Batata, até por conta que o Paulinho está lesionado no primeiro momento.